Juju, ou você tá trocando o pelo, ou a Zenilda varreu muito mal essa sala. Ué, quem será? Que ninguém matava? A Zenilda, esqueceu a chave, claro. Luiz Eustáquio. O que é que você está fazendo aqui? Era uma brincadeirinha, madame. Meu nome não é Luiz Eustáquio. É Gilmar Almeida. Posso entrar? Não vai me convidar? Eu vou entrar assim mesmo. Que sorte a mim, hein? Pegar a senhora caráter com vaçana na mão. O que é? Vai passear pelo céu de Copacabana? Vê lá como fala comigo, hein? O que é que você quer de mim? Primeiro, que você é uma fraude. Uma vidente que foi incapaz de saber quem eu realmente era. Eu sabia que você não prestava, que tava mentindo. Ah, isso é fácil. Isso é fácil. Eu queria ver você dizer que eu não era o Luiz Eustáquio e o meu nome é Gilmar. Você é um bandido. É um criminoso chantageista. Eu vou te botar atrás das grades. Você vai pagar cada minuto que você fez a Viviane sofrer. Ah, que medo que eu tô. Eu tô tremendo, ó. Eu não tenho nada a perder, rapaz. Eu te denuncio pra polícia. Acabo com o teu plano. Não vai fazer. Não vai fazer. Sabe por quê? Coitada da Viviane se isso acontecer. E do papaizinho dela, aquele sem vergonha, mau caráter. Você imaginou? Os dois juntos comigo na cadeia. Que cena linda, hein? A Viviane agora tem quem a proteja. O doutor Ricardo pode arrumar um bom advogado. Ah, não me faça... Não me faça rir. O doutor Ricardo tem verdadeiro pavor à mentira. Quando ele souber que a Vitória é a Viviane Ferreira, a fugitiva da polícia, que tá enganando ele esse tempo todo, ele vai ser o primeiro a colocar os dois na cadeia. Sai daqui! Sai! Agora! Eu vou sair porque eu quero e eu não gosto do ar que se respira aqui dentro. Eu vim aqui pra dizer uma coisa. Nem tenta ajudar a Viviane a achar o papaizinho dela. E não seja modesta porque você tem muito a perder. A começar por esse cachorro feio aí ou a sua irmã destrambelhada. Quer um conselho? De graça. Pega a tua bola de cristal e vê o que pode acontecer com elas. Tchau, Juju. Tchau, Juju. Quer virar sabonete? Quer? Vai virar sabonete. Tá bom, doutor Guilherme. Eu levo ela num instantinho. É, tô indo pra Zona Sul mesmo. Até logo então. Tá pronta? Eu me arrumo rapidinho. Obrigada, mãe. Ó, uma visitinha rápida, tá? Sorte a sua que eu vou levar a Leninha. E não me inventa, Clara, de querer ficar mais um pouco, de querer dormir, de querer trazer eles pra cá. Ai, já sei, já sei. Pode deixar. Vai, vai, vai. Ai, gente, que preguiça de atender essas duas madamas. Não posso recusar trabalho, né? Sabia que eu já tô pesquisando preço pra coisa de enxoval? Vem, ainda tem enxoval, gente? Não é, gente. Lençol, roupa de cama, tudo isso, todo casal tem que ter, né? E Gilmar tá sabendo dessa parte de enxoval? O Gilmar é quem anda falando em noivada, tá? Acho que a gente vai casar mesmo, Dalva. Nada da Antônia te vendo, né? Ô, anjo, relaxa. Eu não prometi pra Otael. Então... Não tem nenhum trapo velho aqui, ó. Tá tudo muito bom. Olha essa blusa aqui, olha isso aqui. Não é linda? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Minha cara. Qualquer coisa que essa menina colocar, ela vai ficar linda. Essa que é verdade. Segura tua onda, Dalila. Olha só, colega. Linda, lindíssima. Eu não diria. Eu diria bonitinha, entendeu? Mas é de pobre. É de pobre, uma malhazinha muito da fininha, entendeu? Três lavadas, ela já esgarça tudo. Mas tá novinha ainda. Olha só a calça aqui que a Leninha me deu. Olha aqui. Dona Antônia, fala. É bonita, fala, Dona Antônia. Pô, pô. Olha, ninguém está dizendo que as suas roupas são feias. Ou que você tem mau gosto, Vitória. A tunica tem a maior psicologia, anjo. Grande tunica. Ó, o negócio é o seguinte. Não adianta ter gosto se a pessoa não tem bufunfa. Entendeu? Tu deixa de ser besta e vai lá encher esse armário aí, ó, de grifes. Mas eu não quero roupa. Eu não preciso mais de roupa. Quer saber? Eu já tô cheia de roupa. Eu nunca tive tanta roupa na minha vida. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Que a Fabiana me deu. Tá novinha ainda. Eu não consegui aqui. Vitória, você não pode mais usar roupa que ganhou de uma ou de outra pessoa. Você não precisa disso. Você agora é hóspede do doutor Ricardo e, principalmente, você é a futura mãe do neto dele.